Música A sabatina promovida nessa segunda-feira pelo projeto Motores do Desenvolvimento do Rio Grande do Norte me surpreendeu. Surpreendeu porque de repente os prefeitáveis da capital Potiguar quando eles não estão em um embate direto como durante um debate eles demonstram um pouco mais de conhecimento e de preocupação em mostrarem projetos e planejamento para a cidade de Natal. A sabatina foi muito produtiva e confesso a vocês que ela trouxe um norte para o eleitor que ainda está indeciso ou indefinido sobre o seu voto. No entanto, esse projeto realizado hoje mostrou também alguns pontos nevrálgicos. Temas que os prefeitáveis da capital Potiguar enrolam, enrolam, falam, discursam, mas não conseguem responder. Dois dos temas que os candidatos não têm uma posição consolidada e não conseguem responder de forma clara e objetiva. Via costeira. Os prefeitáveis da capital Potiguar, eles não têm uma opinião se querem ou não a liberação da via costeira, a liberação desse ponto hoje tão polêmico que congrega Ibama e hoteleiros. Os prefeitáveis da capital Potiguar, eles também demonstraram que não têm ainda uma solução sobre as obras de mobilidade para a Copa do Mundo de 2014. É senso comum entre eles que as obras de mobilidade ainda não saíram do papel. É senso comum entre eles que Natal precisa dar celeridade, aliás, começar a executar as obras de mobilidade. Mas os prefeitáveis da capital Potiguar não sabem responder objetivamente como farão a partir de 2013, quando um deles assumir a prefeitura para darem celeridade e tornarem as obras de mobilidade concretas e em execução até a Copa de 2014. A Sabatina mostrou que os candidatos da cidade de Natal, eles têm sim algumas propostas e mostrou mais. Mostrou que os candidatos da capital Potiguar, eles são totalmente diferentes entre si. Não apenas no preparo, não apenas no conhecimento, mas na visão de cidade que cada um deles tem. No entanto, dois assuntos, entre tantos, eles não conseguem ter uma opinião clara e objetiva. Via costeira e mobilidade urbana. A Sabatina mostrou que a gente tem que ter uma opinião clara e objetiva. A Sabatina mostrou que a gente tem que ter uma opinião clara e objetiva. A Sabatina mostrou que a gente tem que ter uma opinião clara e objetiva.